Sempre quando eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o Seu rosto E sentir Tuas mãos Eu também queria A mesma alegria De tê-Lo bem perto Bem juntinho a mim De olhar em Seus olhos Seremos Seu amor lindo Expirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo e fim do Ao ver as larguras Os quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela O que está na tela É falsa Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também irei O verei O verei face a face E assim Eu creio Pela minha fé Pela minha fé Pela minha fé Não creio Não creio Não creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio E assim eu creio, pela minha fé Oh, aleluia, verei o Seu rosto Verei a Jesus, como Ele é